Estamos bem na entrada, porta dos pastores, aqui é o presépio Aqui é a fila para pegar a missa, as pessoas no sol, dois andares, 56 lugares, super confortável Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Giovanni Turismo E hoje eu estou em Aparecida e vou mostrar tudo para vocês Um pouquinho de Aparecida, estou hospedado aqui no Hotel Imperador E também vou fazer outro vídeo, como que é o Hotel Imperador O Hotel Imperador está bem de frente para a igreja, em ótima localização, super recomendo E segue esse vídeo até o final, o que fazer em Aparecida, um roteiro básico e vamos lá para o vídeo Saindo agora do Hotel Imperador, vamos ali no shopping, vamos lá voltar no shopping e ver as coisas, fazer umas comprinhas E vamos lá pessoal, aqui está o Hotel Imperador, onde eu estou hospedado E nós estamos indo um pouquinho na frente aqui, pegar a entrada para ir no shopping bem aqui atrás, perto da igreja Fazer umas compras, estamos chegando em uma das entradas aqui, para entrar para o shopping ou para a igreja Bem aqui na entrada tem um parque de diversão, para quem quiser brincar no parque, está tudo liberado Nós vamos no shopping bem aqui atrás, são 4 horas da tarde, muita gente indo embora, mas está bem cheio em Aparecida Hoje estamos aqui no shopping bem atrás da igreja, de Aparecida, do Santuário Tem várias lojinhas, infantil, adultos, lembrancinhas, as lojas tem álcool em gel, tem lanchonete É um shopping bem grande Aqui no shopping está bem tranquilo, até que não tem muita gente Eu já vim aqui no final de ano e tinha muita gente, um em cima do outro, está bem tranquilo na pandemia Aqui tem um estacionamento para carro ou ônibus Aqui é um centro de apoio do Romeiro Aqui é a igreja, aqui é o shopping, onde tem as lojinhas E atrás do shopping tem um memorial da devoção Nossa Senhora Aparecida E vamos visitar esse local agora Estamos bem na entrada, vamos conhecer esse local Gente, aqui o nosso propósito é que vocês conheçam toda a história de Nossa Senhora De uma maneira inesquecível, de uma maneira emocionante, vamos dizer assim Aqui nós temos um cinema de 15 minutos que retrata toda a história da Mãe Aparecida Desde o Enquanto da Imagem, os primeiros milagres, até a construção do Santuário Nacional Ele é um cinema diferenciado, ele é tudo ambientalizado Ele foi desenvolvido, gente, em uma tecnologia 3D sem óculos É uma tecnologia que é única na América Latina E ela vai retratar alguns milagres, os primeiros milagres E algumas curiosidades, vamos dizer assim Exemplo, quem foi que doou a coroa e o manto, a Nossa Senhora e tudo mais Depois desse filme que é uma introdução, vocês conhecem o Museu de Cera Onde vocês vivenciam tudo aquilo que assistiram no cinema Em mais de 60 estátuas de cera Com 22 cenários diferentes Estão vendo Santa Tereza ali? Vamos chegar pertinho dela aqui, gente? Se vocês observarem melhor, por favor Vocês chegarem aqui na lateral, fica melhor para enxergar por conta de reflexo Bem atrás da igreja, tem aqui a porta dos pastores Mais um ponto para visitar Aqui na porta dos pastores tem um presépio Vamos visitar o presépio aqui Esse presépio fica aberto o ano inteiro E a entrada é de graça Não paga nada Aqui é o presépio E aqui de cima tem uma vista muito linda Da igreja de Aparecida Aqui um pouquinho do presépio Como que é? Essa parte aqui é para visitar a imagem Aqui é o bondinho E aqui é o Hotel Imperador Aonde eu estou hospedado hoje Nesse fim de semana Agora vamos visitar a imagem Nossa Senhora Aparecida Está bem tranquilo, bem vazio Só subir um pouquinho aqui Já dá para visitar a imagem de Nossa Senhora Aparecida É um momento único Que muita gente espera Para visitar a imagem Nossa Senhora Aparecida Está tendo missa agora E aqui a imagem de Nossa Senhora Aparecida Muito bonito Construção da igreja Os detalhes da igreja Agora estamos saindo Aonde que visita a imagem Vamos dar a volta Em volta da igreja Vamos andar na passarela Aqui é onde fica o sinos O sinos aqui é muito bonito Quando está batendo ao mesmo tempo Todos os sinos Agora nós vamos passar aqui na passarela da fé Onde o pessoal faz muitas promessas De atravessar a passarela Aqui em Aparecida Todos os lugares têm Bracas Usar máscaras E todo o tempo Nas caixinhas de sons Tem um aviso Em todo lugar Aqui no santuário De Nossa Senhora Aparecida Tem que usar máscara Estamos aqui no começo Da passarela Estamos subindo ela Muita gente faz promessa De atravessar ela de joelho Devido a pandemia Está bem vazio Aqui hoje Mas se fosse em dia normal Aqui é bem cheio Para subir Ou para descer Aqui no estacionamento Em dias normal Sem pandemia É muito ônibus E carro Aqui no final da passarela É o mirante Aonde que você tira uma foto Pegando a passarela E a igreja Lá no fundo Aqui na entrada Do mirante É uma escada E a entrada É de graça Para quem quiser tirar fotos Daqui de cima Vai ter uma visão Muito bonita Da passarela E da igreja Aqui o mirante E daqui de cima Do mirante Como eu falei Tem uma vista Muito bonita Da passarela E da igreja Lá no fundo Bem no finalzinho O mirante E aqui tem umas lojinhas Também Saindo dos mirantes Aqui Aonde que dá acesso A passarela Bem do ladinho A igreja Véia No momento hoje Ela está fechada Não tem como Visitar E aqui também De fora da igreja Tem várias lojinhas Para fazer compras Comprar lembrancinhas Essa rua Que desce Que dá acesso A igreja Véia Tem várias lojas Que está bem vazio Essa rua aqui Bem lotada Em dias normais Sem pandemia Agora pessoal Estou saindo Do hotel Imperador Que vou na missa Das 10 Vou mostrar para vocês Como é Ir na igreja Tem que pegar uma fila E tem um limite Máximo De pessoas Para entrar O ruim do hotel Imperador Um pouquinho Porque ele está De frente para a igreja Só que a entrada Da igreja Está de lado Então essa Então essa é uma Das entradas Da igreja Agora vou subir A rampa Aqui Que dá acesso A igreja Aqui é parecida Hoje é domingo Tem até bastante gente O sol saindo da igreja Agora parece O sol só descendo O estacionamento De ônibus E carros Se não fosse a pandemia Eu tinha certeza Que estava Com lotação máxima Mas está bem vazio Bem tranquilo São 9h20 da manhã Agora E vou pegar A fila Para tentar Pegar a missa Das 10h Da manhã No final da rampa Já tem a placa Indicando A entrada Para as missas A porta principal Está tudo fechado Aqui é a torre Da igreja Estou na parte de baixo Eu vou comprar Uma água aqui Acabei de comprar Uma água O valor Todos os lugares Que eu comprei Aqui em Aparecida Foi 3 reais Eu acho que o valor É tabelado Já estou chegando aqui Aqui é a fila Para pegar A missa As pessoas no sol Parece que já atingiu O limite máximo De pessoas A fila está grande Eu achei Que está mais tranquilo Está muito cheio O horário das 10h Porque muita gente De domingo Vem no bate e volta Então esse é o horário É um dos horários Que as pessoas Estão chegando Em Aparecida E todo mundo Procura a missa das 10h Ficar mais uma parte Para entrar Nas missas Para o horário Das 10h Não tem vagas Mas disponível Está tudo cheio O próximo horário É só meio dia Muita gente Vai ficar no sol Aqui até meio dia O sol está muito quente Para aguardar O próximo horário Aqui para entrar na igreja A fila É tipo um labirinto Tem as grades E tem que ir seguindo O caminho Até chegar na porta principal Aonde tem acesso A entrada da missa O limite máximo De pessoas É 2.100 pessoas Em Aparecida Hoje Deve ter mais de 5.000 pessoas Em Aparecida Eu não vou esperar A missa das 10h Eu perdi Esse horário Mas deu para vocês Ter uma noção De como é Aqui em Aparecida Na pandemia Para assistir Uma missa Se vocês Foram vir Para Aparecida Eu recomendo Tentar Os horários 6h30 da manhã No sábado Ou de 6h No domingo Ou no sábado Depois de meio dia Os horários É bem tranquilo Ontem Estava bem vazio As pessoas Já iam chegando E entrando na igreja Depois de meio dia Mas na parte da manhã É bem cheio mesmo Porque a maioria Das pessoas Estão chegando Nesse horário A missa das 10h Acabou de começar Estou indo embora Pessoal Só vou mostrar Meu ônibus aqui 2 andares Para vocês Só para vocês Ficarem na vontade De viajar 2 andares 56 lugares Super confortável Já está aqui De fora do hotel Imperador Se vocês gostou Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva No meu canal E até mais Pessoal